Boa tarde, Luciano. O Coritiba está invicto aí em casa na temporada, 10 jogos, 7 vitórias e apenas 3 derrotas, mas o número que chama bastante atenção também é apenas 4 gols sofridos, o que mostra aí que o time está muito equilibrado e defensivamente você, o Henrique, o William Farias, os laterais, o time todo está num momento aí muito interessante. Gostaria que você falasse um pouco desse equilíbrio da equipe, especialmente nos jogos aqui dentro do Couto Pereira, em que sofreu esse número baixíssimo de gols. Obrigado. Boa tarde, boa tarde a todos. Graças a Deus, o nosso trabalho esse ano está sendo bem feito. Eu costumo dizer que o nosso sistema defensivo está sendo bastante eficiente, não apenas a linha de 4, mas tem que ressaltar também a entrega dos jogadores de frente, jogadores de beirada também de frente, que se doam muito na parte defensiva e isso a gente sabe que faz a diferença. Mas são números bons para nós, nós temos que continuar assim, seguir evoluindo para que a gente tire cada vez mais proveito disso e que o Curitiba continue assim dentro de casa também. Castan, como é que você resumiria a temporada do Curitiba até aqui? Uma temporada que começa muito bem, com o título paranaense, o time na terceira fase da Copa do Brasil, com o resultado positivo, tendo feito em casa de 1x0, vai decidir fora. E começa um Brasileirão com boas atuações, um time competitivo. Como é que você resume esse início de temporada e o que dá para pensar para frente? E eu acho até curioso, porque eu lembro que eu vi uma reportagem no Jornal Nacional, antes do Campeonato Brasileiro, e um comentarista ele citou assim, que o Curitiba ia brigar para não cair. E agora eu estou vendo os comentaristas falando que o Curitiba pode brigar por libertadores. Como é que você vê essa situação? É, tem que ter muito equilíbrio, eu vejo no meu ponto de vista, ainda mais nós que estamos aqui. A gente sabe que o futebol, as coisas mudam muito rápido, foram apenas três partidas ainda, mas os pensamentos já começam a mudar, mas eu acho que o nosso equilíbrio tem que continuar. O nosso início de temporada, do meu ponto de vista, é muito bom. Nós conseguimos o primeiro objetivo, que era o título paranaense, nós conseguimos trazer para cá essa taça novamente, depois de alguns anos que o clube não conseguia. Ter essa vantagem, mesmo que mínima, mas temos uma vantagem contra o Santos, para o jogo de volta lá na casa deles. Então eu creio que sim, é um início de temporada muito bom, mas ainda não é tudo. Nós estamos muito distantes do nosso, o principal objetivo, que é ter esse Curitiba competitivo no Campeonato. Sabemos que é um campeonato muito difícil, foram apenas três jogos, e o mais difícil é você manter, ter esse equilíbrio, ser um time, nós temos um time bastante experiente, e esse é o maior desafio nosso esse ano. É ter esses três, essas três performances que nós tivemos muito boas, manter esse nível, seguir evoluindo cada vez mais, para que no final do ano sim a gente possa comemorar. Castanho, boa tarde. Ainda nessa linha aqui da pergunta da Nádia, você acredita que se antes os adversários, quando olhavam a tabela, falavam, pô, o jogo é contra o Curitiba, é um jogo que a gente tem que vencer, ou é jogo para vencer, ou não dá para perder pontos, em casa ou fora, essa percepção, você acredita que ela passa a mudar a partir do momento em que o Curitiba faz um jogo excelente contra o Santos na Vila Belmiro, espetacular contra o Santos numa Copa do Brasil em casa, e vai contra o poderoso Galo, Minas Gerais, joga de igual para igual, busca um empate 2 a 2, você acha que os adversários virão respeitando mais o Curitiba? Acho que a gente começa a criar um respeito dentro da competição, isso é muito importante, mas ao mesmo tempo aumenta mais a nossa responsabilidade também, as equipes vêm mais preparadas para nós e nós temos que estar mais preparados também, mas eu creio que sim, que esses três jogos já serviram para a gente criar esse respeito dentro da competição, de mostrarmos o que vai ser a cara do Curitiba nessa competição, como eu falei antes também, temos que manter essa performance, essa entrega, esse é o maior objetivo nosso, mas eu creio que sim, que a gente vai criando esse respeito dentro da competição e nós temos que estar preparados para isso. Castan, boa tarde, você acredita que algum atleta do Fluminense, principalmente os atacantes, falando de Germancano, precisa de alguma marcação especial durante o jogo? A equipe do Fluminense é uma equipe bastante experiente, o Germancano é um artilheiro, a gente sabe as características dele, tem que ter a atenção redobrada para ele, já assisti bastante jogos dele, jogamos contra ele também ano passado, ele é um jogador que foge muito da marcação e finaliza dentro da área com apenas um toque, então a gente sabe essas características dele, mas a gente vai fazer nosso trabalho para que ele não possa marcar aqui e a gente saia com a vitória. Castan, boa tarde, o Curitiba sempre teve zagueiros artilheiros e hoje você está entre os top 10, com cinco gols marcados, dá para projetar algo mais? Mas, inclusive, a tua média hoje é melhor do que os top 5. Foram sete gols, né? Então, fiz mais dois aí. Mas, fico feliz com essa marca, é uma marca muito importante para mim, desde quando eu cheguei aqui, sempre me entreguei, me doei ao máximo, e acho que junto com o trabalho do nosso grupo, com o nosso treinador também, que enfatiza bastante as bolas paradas também, faz muito esse trabalho, eu fui feliz a chegar nessa marca, e espero que eu possa aumentar ela ainda. Esse ano foram apenas no Campeonato Paranaense, que eu marquei, no Brasileiro ainda não, mas isso também não é o principal também, né? Acho que o Curitiba sendo vitorioso, eu ou outro jogador fazendo gol, é o mais importante. É, Castanho, boa tarde. Um dos trunfos do Curitiba para esse ano vai ser não disputar nenhuma competição, além da Copa do Brasil, mas praticamente 15 times da Série A disputam aí Sul-Americana e Libertadores. O Fluminense, por exemplo, jogou nove vezes nas últimas cinco semanas, o Curitiba teve só jogo da Copa do Brasil, então o Curitiba teve mais tempo aí de treino, tempo de descanso, isso vai ser um trunfo para o Curitiba nessa temporada? É, eu creio que esse início de Campeonato Brasileiro, como você bem frisou, outras equipes têm campeonatos internacionais e eles acabam focando um pouco mais no Campeonato Internacional, desgastando um pouco mais, né? Nós temos que tirar proveito disso, de nos entregar, de fazer o máximo de pontos nesse início de campeonato. A gente sabe que depois, no segundo turno, o campeonato se torna mais difícil, então se a gente aproveitar bem esse início de primeiro turno, início de campeonato, acho que pode fazer a diferença na frente. Pensando exclusivamente no Campeonato Brasileiro, nas próximas cinco rodadas, Curitiba faz três jogos em casa, Fluminense, América e Botafogo, e dois jogos como visitante contra aqueles adversários que, na teoria, são mais acessíveis, o Havaí e o Atlético Goianiense. Torcedor em rede social está projetando aí 11, 12, até 15 pontos. Vocês internamente têm esse tipo de conversa? Têm aquelas mini-metas? Ou o foco é jogo a jogo? Sabe que toda partida é complicada em Campeonato Brasileiro? Eu creio que não existe jogo fácil, independente do adversário. Cada jogo tem sua história, cada jogo tem um momento diferente. E acho que a gente tem que se preparar jogo a jogo. Acho que o nosso maior objetivo agora é vencer do Fluminense no final de semana e depois pensar no próximo adversário. Na competição é muito difícil, às vezes a gente tropeça no adversário que a gente não está esperando. Então acho melhor a gente ir de jogo por jogo, ter o nosso foco agora no Fluminense, conseguir os três pontos que vai ser muito importante para a gente na sequência. Agora, você falou em cara do Coritiba, né? Que cara tem esse Coritiba 2022? Que cara tem esse Coritiba no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato bem diferente da Copa do Brasil? E se você pudesse falar um pouquinho sobre um garoto que está muito arriba, arriba, que é Igor Paixão? Você que é zagueiro, como é que é? Às vezes no treino rola marcar ele? Sei que vocês dois jogam no time titular, mas o que dá para falar sobre ele também? Você acha que vai ser a revelação do Brasileirão desse ano? Bom, respondendo a primeira pergunta, né? Acho que a cara do nosso time a gente tem conseguido demonstrar nesses jogos, né? Começou no Paranaense, um time muito aguerrido, que não se entrega, que lutam um pelo outro dentro de campo, né? Acho que as comemorações dos gols, fica claro isso. É um grupo que se gosta, que se cobra muito, para que a gente devolva esse Coritiba para o torcedor, né? Aquele tanto sonho em ver novamente. E falar do Igor Paixão, né? Que vem se destacando cada vez mais, é muito fácil, né? É um garoto espetacular, um menino muito simples, muito gente boa, né? Falando na nossa linguagem, que tem um futuro muito promissor, né? E a gente fica feliz de tê-lo aqui conosco. Porque ele, como foi na última partida, ele nos ajudou muito, praticamente decidiu o jogo para nós ali. E enfrentar ele no treinamento não é fácil. É um menino que está em uma fase muito boa, está leve, está no astral muito bom. Isso é importante para nós, para o clube, ter um atleta assim aqui. E eu só desejo o melhor para ele. E com certeza ele vai ter muito sucesso na carreira dele. É, muito tempo. Ô, Castan, pode ser uma interpretação minha? Se for equivocada, você me desculpa. Mas assim, eu lembro que quando falava assim do Luciano Castan, muita gente já atrelava ao irmão do Leandro Castan. E hoje a gente já não vê tanto isso pelo futebol que você está jogando. É o melhor momento da sua carreira? Você se achou aqui no Curitiba? Você se identificou? Como o seu futebol cresceu? Como é que você pode mensurar de crescimento do seu futebol para hoje você ser uma referência como o seu irmão foi nos times que ele passou? É, esse foi um... Eu sempre reparei muito, né? Que quase toda a minha carreira muitos falavam isso, mas nunca foi algo que me incomodou. Porque eu tenho o meu irmão como referência para mim, entendeu? Então eu sempre quis ser como ele. Nunca, às vezes as pessoas comparavam nós dois, né? Mas dentro de mim nunca existiu comparação. Sempre quis ser ele, né? Ele é o meu irmão mais velho, foi o que saiu primeiro de casa e eu sempre quis ser igual a ele, né? Então eu fico muito feliz quando falam de mim e já mensuram ele também. Para mim não me importa, não tenho essa vaidade, nada disso. Mas eu fico feliz com o momento que eu estou vivendo aqui. Já são pouco mais de um ano no clube. É um momento muito bom na minha carreira, isso eu confesso. E eu espero permanecer assim em muito mais tempo. Castan, seguindo a mesma linha, eu queria saber para você qual a importância do seu parceiro de Zago, Henrique, que é cria do Curitiba Futebol Clube, para a sua trajetória dentro do clube e para o seu atual momento. O Henrique é um jogador espetacular, né? Desde que ele chegou, a gente tem vivido bons momentos, fizemos grandes jogos, né? É um atleta que dispensa comentários, né? Não só ele, como é cria do coxa, né? Como temos outros atletas também que eu acho que desde o ano passado, quando esses atletas chegaram, foi muito importante para essa reestruturação do Curitiba. Eles a todo momento passam para nós o que é o clube, né? Então eu acho que não só eu, como todo grupo, tem muito a ganhar com eles. Castan, o que você acha que muda? O Fluminense vem com um técnico interino para o jogo daqui do Couto Pereira. O que muda para o jogador a saída de um treinador às vésperas de um jogo e um treinador interino? A gente sabe que não é o melhor momento que eles estão vivendo, né? Mas a equipe do Fluminense é uma equipe muito experiente, né? Tem jogadores muito experientes ali. Não sei os bastidores deles como é que estão, né? Como é que eles sentiram essa saída do Abel. A gente sabe que o Abel tem aquela característica de ser paizão, né? De ter o grupo na mão. Mas eu acho que o principal foco nosso tem que ser nós, né? Nós sabemos que tem uma equipe qualificada, que tem jogadores experientes. Essa troca de treinador gera algumas mudanças. Mas o foco nosso é o nosso trabalho e é isso que a gente tem que fazer. Castan, falando de treinador, o Gustavo Mourinho vai completar 80 jogos no comando do Coritiba agora no final de semana. E você já é um jogador bastante experiente, bastante anos aí no futebol, passou por bastante técnicos. Você considera que o Mourinho é o melhor deles que você já passou? E emendando com essa pergunta, como que está a moral do time depois de empatar fora de casa da forma como foi com o que pode se dizer que é o melhor time da América do Sul hoje? E até onde vocês acham que o Coritiba pode chegar nessa temporada? É, dar os parabéns. Primeiramente, o nosso treinador, o Gustavo. É um treinador espetacular, é uma pessoa espetacular. Como eu sempre gosto de frisar. E acho que esse momento que a gente tem vivido é muito fruto do trabalho dele. Desse tempo que ele está no comando, né? Ele vai fazer 80 jogos. Esse futebol a curto prazo, eu acho que é um pouco perigoso, né? E a gente tem visto isso aqui dentro, que está surtindo efeitos, né? E a gente espera que ele continue muito tempo também à frente do Coritiba. É um grande treinador. E a segunda pergunta, desculpa. É, como eu falei antes, né? A gente tem que ter pés no chão, né? O campeonato é muito, muito rápido, né? As expectativas, né? A gente pode fazer um jogo bom contra o Atlético, todo mundo achar alguma coisa, mas se a gente não manter essa pegada, as coisas mudam muito, muito rápido, né? Então, eu prefiro ter um pé no chão, ter o foco jogo a jogo. E lá na frente a gente vê onde a gente chega. E aí E aí